Música Cara e xadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Basso e hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre tática. É um tema sugerido pelo nosso inscrito Danilo Laranjeira, mandou esse tema que eu achei muito bacana e vou trazer para vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre recurso defensivo utilizando a tática. Para isso é importante que você tenha alguns conhecimentos de tática no xadrez. Caso você não tenha, fica tranquilo, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, vai ter o link de um curso gratuito meu na Udemy, que eu conto sobre vários temas táticos para você aprender. E esses temas vão aparecer no vídeo aqui de hoje. Mas caso você não já conheça, segue o vídeo aí, vai ser bem gostoso, vai ser bem divertido trabalhar com tática hoje. Antes de começar o vídeo, só fazer um breve convite para você. Vai aparecer aqui na sua tela aqui, do seu ladinho direito, o folder da próxima etapa do Circuito Solidário de Xadrez Online. Vai ser a terceira etapa. Foi um sucesso as duas primeiras, essa terceira não vai ser diferente. Muita gente forte jogando. E a novidade é que nós temos o nosso comitê de análise do CSX. Então agora, jogadores que estão com suspeita do uso de engine durante o torneio, eles estão sendo banidos. Na última etapa, tivemos quatro jogadores banidos com suspeita do uso de engine e de auxílio externo. Então a gente está fazendo todo o cuidado para evitar que tenha fraudes no torneio, jogadores que estão usando o computador para vencer. Então está sendo algo bem bacana, estamos trabalhando para melhorar o nosso torneio. Vai ser domingo agora, o link vai estar na descrição do vídeo também. Você se inscreve no clube do Circuito Solidário. Depois tem o link do evento para você entrar uma hora antes lá. Tá certo? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para a gente. Agora, vamos começar nosso estudo de xadrez. Vamos começar um estudo sobre recursos defensivos. Para a aula de hoje, galera, a gente vai avaliar algumas partidas e algumas posições específicas. Para ilustrar o tema e para a gente começar a falar sobre, essa partida está jogando de brancas o grande mestre Giovanni Vescovi, que atualmente não está disputando torneios, contra o Karpov. Eu vou pegar aqui uma posição chave. O Giovanni está de brancas nessa posição. Ele está sofrendo aqui um ataque em H2. Essa partida eu deixei na íntegra no artigo para você ver depois. É uma partida bem curta. E o que acontece? Ele poderia simplesmente fazer um lance como H3, G3 e defender a posição e ficar tranquilo. Mas a ideia aqui do Giovanni foi que ele fez o lance torre de F1. Ele está respondendo uma defesa com um tema tático. Qual é o tema tático que está chegando agora? É o lance cavalo em D5 para ganhar a dama, já que não pode ser capturado, pois o peão está cravado. Então você vai ver que vários temas táticos vão aparecer um pouquinho hoje. Aqui o Karpov seguiu com o bispo captura H2, jogou o rei H1 e jogou o bispo E5. Esse aí foi o blunder do Karpov na partida. Aí chegou um cavalo de 5 cheque. Não pode capturar. Se capturar aqui, o dama captura e o bispo está cravado. Então o Karpov acabou calculando errado na posição. E qualquer outro lance que for fazer, sei lá, tirar o rei, um cavalo por dama aí. E fica uma vantagem muito boa para o vesco. Veio que acabou vencendo a partida. O Karpov abandonou depois do lance que aconteceu. Ele jogou a captura D5, fez dama captura e o Karpov abandonou. Então essa é uma partida de ilustração, utilizando um tema tático como recurso defensivo. Vamos ver aqui a nossa próxima posição. Vai ser exercícios mais básicos até os mais complicados. Então vamos virar o tabuleiro, se ficará uma posição que vai jogar as brancas agora. E as brancas fizeram o lance torre e captura F4. Nessa jogada, torre e captura F4, o que acontece? As perdas não podem fazer cavalo captura a torre, pois está vindo dama H7 mate. Então geralmente o jogador bate o olho e fala Nossa, perdi uma peça aqui já. Estou com dificuldades. Mas não é bem assim. Você tem que avaliar a posição. Quando você está sofrendo um ataque, você pode usar todos os recursos táticos que você conhece a seu favor. Por exemplo, quando eu faço cavalo captura a torre, eu já imagino que eu estou ameaçando a dama e também estou ameaçando o ponto de G2. Aí o que eu posso pensar? Se eu tivesse o rei aqui em G2, seria um ataque duplo. E aí você tem como fazer o tema de atração junto com o ataque duplo. Fazendo o lance, dama captura G2. O rei é obrigado a capturar, não tem outro lance para fazer. Cavalo captura F4. Vamos procurar e sair para alguma outra casa. E o cavalo captura a dama aí, deixando uma vantagem decisiva para as brancas. Então, é um exemplo de você defender utilizando a tática. Bom, vamos nessa posição aqui agora. É que é lance das pretas. As pretas acabaram de fazer um sacrifício aqui de torre captura bispo. Logo de cara, você pode olhar a posição e pensar, não, vou tomar a torre aqui, vida que segue, não posso ficar perdendo material. Ou você pode pensar da seguinte forma também. Dama captura a torre, aí depois minha dama vai para onde? Porque F8 não dá, E8, D8, D7, D6 e E6 estão todas defendidas. Só posso voltar para o mesmo caminho. Mas se o adversário fizer um lance bispo F6, vou perder minha dama, né? Você pode pensar isso. Mas o que eu quero trazer para você? Toda vez que chegar uma posição dessa, você tem que pensar em lances ativos. Essa posição aqui seria muito legal se fosse uma partida pensada, uma partida que estivesse com bastante tempo no relógio, para poder avaliar muito bem o que acontece. Mas vamos fazer só o primeiro lance, dama captura, e bispo F6, para facilitar um pouco o cálculo aí, visualizando a posição. Depois disso, você tem que pensar em todos os lances ativos que você pode fazer nessa posição. Lembrando, os lances ativos vão ser trocas de peça, vai ser cheques, lances que vão fazer o adversário efetuar algum movimento que não é o que você quer. Por exemplo, não quer deixar ele capturar a sua dama, não quer você perder o material, você tem que fazer um movimento para ele fazer algum lance, e que isso vai abrir algum espaço para você. E aqui as possibilidades de cheque que nós temos, é o lance dama por F7, e o bispo por F7. Também tem o lance, por exemplo, dama E8, D8, mas esses lances aí vão acabar perdendo a dama. O único lance que não perde a dama é o lance bispo por F7. E depois de bispo F7, o adversário tem algumas opções. Se ele sair com o rei aqui do lado, nós temos o lance dama F8, e a dama escapa aí das ameaças que estavam acontecendo. E se ele fizer o lance agora, bispo captura, e fazer o lance rei G7, nós temos mais algum lance ativo para fazer? Temos mais algum cheque na posição? Lembrando que se a gente tirar o bispo aqui depois dando descoberto, eu vou perder minha dama. Então eu teria que dar um cheque com outra peça. E vem a ideia de cavalo E6 cheque. E aí dessa forma a gente consegue resolver todos os problemas da posição. Só para a gente visualizar como vai ficar aqui. Bispo captura F7, rei G7, cavalo E6. E agora, é meio complicado para o jogador, se ele não fizer o lance bispo captura em E6, ele vai cair numa rede de mate aqui. Ele faz o lance bispo captura E6, dama captura E6, e se seguir aqui com o cavalo captura F7, aparentemente ficou duas peças pelo material. As brancas são forte ataque com F captura G4. E quando esse cavalo sair do jogo, para sair para alguma casa, tem algumas ideias muito fortes aqui, como torre F7, se recaptura, toma aqui em F6, com ideias de torre H1. Então, é uma posição muito difícil de jogar de pretas aí, nessa posição. Então, sempre que você cai numa posição muito complicada, você pode usar o recurso tático pensando em lances ativos para sair em efeitos. Então, de forma que você consiga sair daquela posição, fazendo lances forçados no seu adversário. Vamos para uma outra posição aqui. Essa aqui é o lance das pretas agora. Já está caindo um bispo aqui, e as pretas fazem o lance bispo F6. Aí o jogador olha isso aí, olha logo de cara, nossa, deve ter uma cravada aqui, uma dama, uma torre, um espeto aí na posição. então, é meio complicado, acaba ficando uma posição um pouquinho perigosa. O que acontece? Se eu for uma posição dessa, você tem que começar a pensar em recursos defensivos. E um recurso defensivo muito bacana aqui, é o da cravada. Você fazer um lance dama F5, que agora você crava o bispo do adversário. E toda peça cravada, é muito fácil de você colocar outras ameaças em cima dela. Então, se aqui seguisse com Fcaptura 3, tem o lance torre D6, e esse lance aqui, praticamente vai colocar o adversário numa rede de mate, ou vai ficar muito mal na posição, porque a vantagem, o ataque das brancas é muito mais forte. É um outro exemplo bem bacana que podemos ver aí. Vamos para o próximo caso. Esse aqui foi o caso que eu coloquei no Instagram ontem. O que acontece nessa posição? Eu perguntei se o lance Recaptura G2 será bom. O lance não é bom, porque tem cavalo cheque, e vai cair a dama. Então, não pode fazer o Recaptura G2. Aí a gente entra num outro conceito aí, que um tema tático é o lance intermediário. É um lance para você tirar a sua dama daí, sem perder a oportunidade de ganhar essa torre. Aqui na partida foi feito o lance Bispo D6, por parte das pretas. Aqui o lance intermediário, o lance que pode fazer vencer a partida, é o lance da dama F7. Com o lance da dama F7, o rei vai sair da posição, e no próximo se captura aí, sem peso algum na consciência, porque o cheque agora não funciona mais. Então, é uma ideia muito bacana aí, que é a ideia do lance intermediário como recurso defensivo. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui vai ser o último do nosso estudo de hoje. O que acontece nesse exemplo aqui? As brancas acabaram de fazer o lance dama G6. Então, é um lance que praticamente tem jogador que pode até abandonar aí, pensando que está perdido. Porque está vindo ameaças aqui de dama E8 aqui em algum momento. Está um ataque muito forte aí. Parece que vai levar mate aí as pretas em poucos lances. Mas o que acontece nessa posição aqui? Esse lance é possível resolver os problemas da posição. Primeira coisa, se você fizer o lance como torre captura em G7, está levando dama E8 mate. Então, já complica bem a posição aí das pretas. Mas o que acontece aqui? Você não pode capturar em G8, em G7 nesse momento, porque está levando dama mate. Mas se você conseguir tirar essa dama daqui, você poderia capturar em G7. Essa é uma ideia que pode acontecer nessa posição. E você está vendo também que você tem algumas entradas aqui no ataque adversário. O bispo está entrando e a dama também está participando aqui do ataque ao adversário. E o que nós podemos pensar aqui? Se eu conseguisse fazer algum movimento forçado nas brancas agora, fazer um lance ativo que não vá piorar a posição, porque qualquer lance que não seja ativo vai acabar perdendo aqui. Está muito ruim a posição. O ataque está vindo muito forte. Está vindo várias ameaças aqui que, por exemplo, se eu fizer um lance qualquer, que, por exemplo, se eu fizer um lance à torre, A6, está vindo aqui dama F6 cheque, qualquer lance que eu fizer aqui vai levar mate em poucos. Defender de bispo, captura de torre, o rei vai ter que ir para cá, dama G7 mate. Então, se você fizer qualquer lance que não seja forçado, vai levar mate em pouquíssimos lances. Então, quais são os lances ativos que nós temos aqui de pretas? Um lance ativo que nós temos bispo cheque, dama cheque e dama cheque aqui também. Esses são os únicos lances que damos cheque e conseguimos fazer alguma coisa na posição. Os lances de dama cheque praticamente vão perder. Então, o único lance que a gente pode considerar mais de início seria o lance do bispo G2 cheque. Quando o bispo G2 cheque, nós temos aí algumas opções para o adversário. Uma é voltar capturando de dama e o outro é jogar rei em E1. Se jogar rei em E1, o que é legal? Ele vai entrar na rede mate, que eu vou jogar com dama em E3 cheque, rei D1, dama E2 cheque, rei C1 e dama C2 mate. Só para visualizar o plano, jogou rei lá, dama E3, avança o rei, vai jogar... Aqui também tem o lance bispo F3 mate, que é mais rápido ainda, mas esse aqui nem funciona. Esse e esse. Mas também tem o lance bispo F3, que já é mate também no ato. Mas vamos lá. Vendo essas duas opções, essa opção que ele não pode sair com o rei, acaba entrando em uma rede mate, ou com dama E3, dama E2, ou bispo F3, ele vai ter que fazer o lance, então, dama captura G2. E quando faz dama para o G2, você faz torre para o G7, e aí os problemas estão todos resolvidos. Ele não tem muito o que fazer aqui, porque se ele tira a dama dele aqui nessa posição, vai acabar levando um torre E3 que mate, então, está ficando bem difícil de jogar de brancas a posição agora. Então, é legal que você, sempre que tem alguma dificuldade de posição, você avaliar os recursos táticos que você tem. Então, se você conhecer bastante recursos táticos, aquele recurso que eu mandei para você na descrição do vídeo, você vai poder usar eles a seu favor. Em toda a posição complexa, comece a buscar esse recurso, comece a avaliar posições que tenham possibilidade de conseguir aplicar os recursos táticos. Combinado, galera, então, deixar aqui um agradecimento a você. Aqui do lado, aqui vai aparecer um botãozinho inscrever no canal. Inscreva-se no nosso canal, assista mais vídeos, deixe comentários. E lembrando que no domingo agora vamos ter o Circuito Solidário de Xadrez online, transmissão minha com o Wendel Assis, vai ser muito bacana. Forte abraço, galera, fica com Deus. E aqui é o Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais!